a parte que vai ser a parte do meio tá aqui e eu estou a ver aqui a peruca já tá quase pronta aqui tem duas telas suíça tá vendo uma delas é tela de ajuste essa que tá aqui é tela de ajuste essa que tá aqui em cima essa que tá aqui embaixo é pra gente cobrir a cola né o cabelo já colado convém cobrir essa parte aqui do cabelo que já tá colado tá vendo vocês podem usar essa cola aqui tá vendo isso aqui é uma cola mesmo para colar a lace vamos cortar aqui a tela estão a ver vocês repararem aqui ficou um pouco manchado com a cola mas aqui como vamos cortar essa tela aqui não tem problema mas aqui desse lado não vocês repararem aqui aqui não tá manchado vamos cortar essa tela aqui a peruca de de cabelo injetável a gente não pode tocar na cola não é que a gente já colocou ali embaixo não podemos tocar no cabelo que se não mínimo corte que a gente fizer aqui o cabelo começa a soltar tem que ter cuidado a isso menina assim então vamos começar a cortar essa tela aqui começamos a cortar ela assim meninas estão a ver aqui a peruca já tá quase pronta estão a ver eu já puxei assim para trás para cortar a peruca aqui parte da frente e pronto Deixa eu ver menina A peruca ficou já pronta Ficou já pronta Uma peruca bem comprida Deixa eu ver, ficou bem comprida Uma lace front Ficou assim Ela ficou assim